Bom dia, estou a sair da missa sem minha irmã Carlita, vou me deixar na paragem de autocarro para eu ir para Mónaco. Então, a partir do porto de Nice tem o bus número 5 que vai para Mónaco e vamos pegar o nosso, é 1,50€ como vos disse o bus. Então, eu já estou no bus e, claro, perguntei ao motorista que lado tem a melhor vista, porque todo mundo está a dizer para ir de bus por causa da vista que tem, do mar e da cidade. Perguntei ao motorista qual era o lado que tinha a melhor vista e ele indicou este lado onde eu estou. Então, vamos vencer mesmo, por se não vou ficar aflito, vou levantar para ir para o outro lado. Ok, até já. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui está o barragem do Monte Carlo, o casinho, o senhor indicou o que era desse lado. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu dei uma bandeira, eu não trouxe nenhum documento comigo e eu vou precisar de documento para entrar no casino, por só entrar no casino que é no meio de Mónaco, claro que eles vão ver que eu não sou de Mónaco, essa é a minha cara de pobre, mas eu preciso de documento e eu não trouxe documento, mas vamos ver se me deixam entrar com uma foto se calhar que eu tenho no telefone, tenho que ver se tenho para mostrar. Essa é a entrada do casino, vamos lá ver como é que é. Então, já está aqui dentro do Monte Carlos Casina, não sei, a vista que temos, arranjou uma amiga aí que eu vou pedir para tirar uma foto, que já tirou essa que está aqui do lado, Vou tirar outra agora, vamos ver como é que é, está com as pais dela fazer a foto, vou esperar ela acabar. Eu comprei o bilhete para ir para visitar o casino, deram-me isso aqui, eu não sei o que é, e o plano de visita, são 17 euros para visitar, eu não tenho meu bilhete nem meu passaporte, Então, não posso ficar aqui até às 1 da manhã, porque eles tinham que consultar meu bilhete, meu passaporte, pedi para mostrar a foto e eles negaram. Então, eu só posso ficar aqui a parte da tarde. Ok, então vamos lá, vamos ver. Está muito bem que eu vou ter ido para casa já. Ok, vamos lá. Vamos ver o que é que tem aqui. Adoro o teto aqui do casino. Faz-me lembrar o teto da Galeria Lafayette, em Paris. Se não viram o vlog do Paris, vamos lá ver. Ah, uau. E essa sou eu a que ia gravar para vocês. Olha como o Lu, esse lugar é bonito. Tem essa outra sala de jogo aqui, que também é muito linda. É tipo, uau. Eu sou uma pessoa aqui dentro. Tem um monte de gente lá fora. Eu acho que é muito cedo e a pessoa vem para aqui jogar. Eu vim para aqui, que é uma mais bonita do que a outra. Uau. Tem essa parte aqui, que é a parte do terraço. O moço disse que eu não podia entrar, mas que ele não viu nada e deixou passar. Gosto desse par aqui. Com as coisas brilhantes, assim. Não sei quem vê. Cada detalhe tem nesse lugar. Uau. Não é tudo muito chique aqui. Não é tudo muito chique. Eu quero saber o que pediu o moço para mostrar o menu. Eu quero saber os preços do restaurante. E ficam os cozinheiros nessa coisa do horário. Não tem foco. Eu vou tentar pôr as coisas aqui. Eu acho que eu não posso, mas já puxo. As entradas são em volta de 17, 19 euros e tudo mais. Os pratos com ensaios nem são caros, minha vida. Eu acho que eu vou me dar o luxo de ver almoçar aqui hoje. Nós normalmente temos medo de entrar nesses lugares por causa dos preços. Já viram que não precisam de ter medo? Eu gosto de entrar e perguntar. Eu nunca tenho medo de entrar. Eu não tenho medo de entrar nesses lugares. Eu não me importo de pagar pelo lugar e por tudo o resto. Se pagasse numa rola eu não comia, mas aqui eu pago. Ok, eu vou filmar essa tala aqui para vocês que eu estou agora. Que também é muito bonita. Assim não conseguem ver. A câmera não é boa. Em vez de investir na câmera, não. Eu investi em comer em lugares. Vai lá, vai lá. Vamos mostrar. Os casinhos normalmente em câmera em Monte Carlos não iam ser diferente, não é? Vamos para outra. É que os detalhes desse lugar é que matam. Os detalhes desse lugar é que matam. Está tudo muito lindo. Eu acho que vocês não se importam de estar-vos a mostrar só os detalhes, não é? Se virem para Monaco, olha, venham para o casino. Monte Carlos visita. É muito luxo com um lugar só, pá. Muito lindo. Como eu disse, os detalhes. Os detalhes desse lugar. Uau. Tem uma mesa de piano aqui. Se eu não fugisse às aulas de piano, eu ia poder tocar. Fugir, não. Os meus colegas tinham tipo sete, oito anos. Eu era a única de dezenove anos na altura. Dezenove não. Já tinha vinte. Já tinha vinte anos. Vamos ao que interessa. É esse lugar. Uau. Vocês conseguem ver? A vista aí da janela. É um lugar private, tipo, eu não posso ir, tá fechado. Não tem ninguém aqui para eu pedir para ir. Douro Candelho também. Uau. Tem essa sala de jantar também. Também tem uma vista aí para o mar. Foco, como eu digo sempre, foco. E a... Porque também tem essa vista aqui. Que também é linda. Né? Já sou eu aí no espelho. Que sorte, encontrei um senhor simpático. Tira alguma foto. Opa, foto aqui de lado para vocês verem. São muito mais fotos de lado. Acho que eu tô bem, né? Eu ponho. Acho que eu tô mal. Vocês nem sabem que tirei. Eu não sou muito fotogênica. Eu nunca saio muito bem nas fotos, então. Hum. Deixa eu ir desse canheiro aqui. Deixa eu virar um canheiro aqui. Essa madama. Madama. Essa aqui é a sala principal. Esse é o balcão. Também tem um piano aí no centro. Essa é a porta da casa de banho. Eu não tenho xixi, mas eu vou para lá só para ver como é que é. Sabes como é que é, né? Então, é o que eu posso filmar para vocês da casa de banho. No Monte Carlos. Mas não é grande coisa. A do Louvre em Paris é melhor. Então, acabei a visita. Eu disse que eu queria ir para o restaurante. E as disseram que eu posso ir para o restaurante até às 1 da tarde. Mas depois disso, eu já não posso entrar porque não tem o documento comigo. Vamos tentar ir para o restaurante. Tem que ser antes da 1 da tarde. E assim, fingir para aquele restaurante, né? Hum, hum. Então, já estou fora do casino. Vamos ver o que eu consigo ver aqui fora agora. Tem coisas bonitas aqui para ver. Uau, tem uma loja aqui com um fio diamante. Nunca vi tanto diamante num fio como nesse. Ou vocês queriam ir lá ver? Já passei por aqui. Para elas olharem para mim. Eu estou nem aí. Aquele tio. Ele é fofo, pá. Tem um tio fofo aí. Eu gosto de ver tios com cabelo branco. Cabelo grisadíssimo, né? Tem um amigo meu que tem a barba grisada. Também é bem bonito. Eu gosto. Sabe quem é? Não vou querer que vos diga, né? Não vou querer que vos diga. Ok, eu vou lá. Vou tentar filmar mais aqui de fora. Tem uma cena bonita aqui. Então, essa é a parte exterior do Casino Monte Carlos. Aí é a parte do mar que tinha a vos mostrar lá para a varanda. Mas vamos tentar ir para lá agora para vocês verem melhor. Então, já está um solzinho bom. Eu não quero pôr o meu chapéu, porque depois do meu cabelo fica bofcanhado. Se é assim que se diz. Eu tentar passar a mão nele o tempo todo. Tá bom, aqui é a parte do Casino. Na parte de frente, que é atrás, que eu tenho a vista para o mar. Nós fomos para aquela varanda, para aquele balcão. Lembram da foto do balcão? Da vista do balcão que vos mostrei. A gente estava até onde conseguimos ir. Mas é isso aqui. É isso aqui. Desculpa, está a passar rápido também. Quero vos mostrar tudo. Quero vos mostrar tudo. Essa é a parte do jardim do Monte Carlos. Tem o Monte Carlos aí, que vocês podem ver. Tem um restaurante aqui. Monte Carlos também, que é com a vista para o mar. As pessoas já nem sabem onde vai comer. Tem os navios, os viados. Como é que eu chamei essas bodegas? As bodegas, como não é para o meu bolso, então eu não sei muito o meu nome. Eu não sei se aqui é o Porto. Mas é um super lugar bonito aqui. Eu não sei se aqui. Obrigado.